RKA4JL E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós tentamos maximizar essa função de modo que essa restrição seja atendida para quaisquer valores de x e y. E vimos que isso se trata de um círculo com raio igual a 1 e que, se olharmos de cima, ou seja, olhar para o plano x, y, nós vamos ver algo mais ou menos assim. Ou seja, esse círculo representa a nossa restrição e essa linha é um dos contornos de f. Ou seja, ela representa todos os valores de x e y que são iguais a uma constante c. E quanto maior o valor de c, essas linhas vão ficando maiores. E conforme as linhas vão ficando menores, significa que o valor de c é menor. Nesse caso específico, o valor de c é igual a 0,01. e a maneira de maximizar essa função é tentar aumentar o valor de c o máximo que você puder sem que as curvas saiam do círculo. E nós vemos que isso acontece quando elas são tangentes ao círculo. Deixa eu desenhar isso aqui. Aqui nós temos a nossa restrição, que é uma parte desse círculo, e a curva representa o contorno dessa função, ou seja, essa curva aqui, que é tangente ao círculo. E como podemos descobrir esse ponto? Simples, podemos utilizar ferramentas do cálculo multivariável, e a principal delas é o gradiente. Deixa eu colocar mais linhas de contorno aqui no nosso gráfico, e eu também vou colocar o campo gradiente, ou seja, o campo gradiente de f. Bem, eu já fiz um vídeo a respeito da relação entre o gradiente e as linhas de contorno. E o resultado disso é que esses vetores gradientes, toda vez que passam por essas linhas de contorno, são perpendiculares a elas. E a razão para isso é que, se você caminhar ao longo de cada uma dessas linhas de contorno, a função não está mudando o valor, mas se você quiser que mude rapidamente, você deve caminhar na direção perpendicular. Isso porque é meio inútil você continuar andando ao longo da linha de contorno, já que o valor não vai alterar. Mas claro, eu já falei bastante a respeito disso. Se você não lembra, eu sugiro que você dê uma revisada. E o interessante é que nesse ponto, o vetor gradiente vai ser perpendicular a ambas as curvas, ou seja, esse vetor representa o gradiente da função f nesse ponto. E podemos fazer algo similar para entender essa outra curva. Claro, isso aqui é a restrição, mas eu posso colocá-la como uma função. Então, eu posso dizer aqui que g é igual a x² mais y². E esse é um caso particular da restrição, é apenas um círculo da nossa função. Mas nós podemos colocar vários e vários círculos. Cada círculo desse aqui é uma linha de contorno para a função g. E o interessante é que se olharmos para o vetor gradiente de g, ele tem a mesma propriedade. Cada um desses vetores gradientes que passam pelas linhas de contorno são perpendiculares a elas. Então, se eu colocar aqui no desenho, o vetor gradiente de g vai ser perpendicular a ambas as curvas também. E claro, ele pode ser um pouco menor ou um pouco maior que o vetor gradiente de f. Mas o fato é que esses vetores gradientes são proporcionais. E claro, eu posso escrever essa proporção como o vetor gradiente de f em um ponto que vai maximizar essa função. Então, eu vou colocar aqui que o ponto vai ser proporcional a esse vetor gradiente de g nesse mesmo ponto. E ser proporcional significa que tem uma constante λ multiplicando esse vetor gradiente de g. E sabe qual é o interessante? Esse camarada tem um nome. Ele é chamado de multiplicador de Lagrange. E Lagrange era um matemático francês bem famoso. E ele fez grandes contribuições para o cálculo multivariável. Mas enfim, a ideia aqui é que esses dois vetores gradientes sejam iguais, já que o que queremos é encontrar quando essas funções são iguais. Ok, então vamos utilizar essa fórmula. Primeiro, nós queremos saber o vetor gradiente da função g, que é a mesma coisa que encontrar o gradiente da função x² mais y², que é igual ao vetor cujos componentes são todas derivadas parciais. Tá, e a derivada parcial da função em relação a x vai ser igual a 2x, já que consideramos o y como uma constante. E a derivada parcial da função em relação a y é igual a 2y, já que consideramos o x como uma constante. E lembrando, derivadas de constantes são iguais a zero. Então, esse é o vetor gradiente de g. E o vetor gradiente de f é igual ao vetor gradiente de x² vezes y, é igual ao vetor que tem as componentes iguais às derivadas parciais de f. E derivando isso aqui em relação a x, nós utilizamos a regra do produto e ficamos com 2xy. e derivando a função em relação a y, ficamos com x². E usando a igualdade de Lagrange, nós vamos ter que o vetor 2xy e x² tem que ser igual a λ vezes o vetor 2xy, 2y. E você pode transformar isso aqui em um sistema de equações, colocando 2xy igual a λ que multiplica 2x, e x² é igual a λ que multiplica 2y. E resolver esse sistema parece um pouco complicado, porque nós temos três incógnitas, não é? Para resolver isso, nós vamos precisar de uma terceira equação. E qual seria? Simples, podemos utilizar essa restrição. Então, a terceira equação seria x² mais y² igual a 1. Essas três equações formam um sistema que, se resolvermos, vamos encontrar a resposta para o nosso problema de otimização restrita. A equação de baixo representa um círculo, ou seja, nós devemos estar dentro desse círculo unitário. Deixa eu destacar ele aqui, ou seja, nós devemos estar dentro desse círculo. E essas duas equações, o que dizem? Elas dizem o que é necessário para que as linhas de contorno de f e de g sejam tangentes entre si. Bem, eu não vou resolver isso nessa aula, vou deixar para o próximo vídeo. Mas, basicamente, isso é álgebra, né? E eu também vou falar na próxima aula como colocar todas essas três equações em uma única expressão. E, por fim, vou falar a importância desse λ. Isso porque ele tem um significado muito interessante na física. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!